Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRG Games, link na descrição, espia lá! Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje voltamos com Assassin's Creed Odyssey, é, a semana tá cheia mostrando de forma agora definitiva, né, o pacote lendário disponibilizado nessa semana mas antes, já assassina o like pra dar aquele empurrãozinho maroto no vídeo e se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também conheça aqui o conteúdo do nosso canal, veja os vídeos, vê o que você gosta lá se você realmente gostar, junte-se a nós, faça parte dessa família que demais você aqui o vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Madruga Dexter faça como ele, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo pra ajudar o canal a continuar com os projetos e obter assim alguns benefícios exclusivos aqui, maninho bom, meus amigos, já falamos sobre ele aqui mas agora, né, como eu citei no início de forma oficial, trago pra vocês o conjunto poderoso Heracles uma homenagem, né, a ele que foi aí o herói filho de Zeus mais ovacionado de toda a antiguidade e que a maioria de vocês o conhece pelo nome Hercules assim que você entra no jogo, né, acesse a loja e você vai ter acesso ao novo pacote que tá sendo vendido aí pelo preço de 1500 relics ou pode ser encontrado também com muita sorte claro, no salão do Sargon lá em Fócida, tá assim que você adquire o pacote como de costume, basta resgatar cada peça na aba Aquisições um pacote naval também tá disponível, tá, galera mas vocês sabem que eu não costumo gastar com isso então eu não peguei, né mas junto dele vem aí a skin do navio skin pra tripulação uma nova carranca legalzona, né, da Hydra no navio então quem curte, vale a pena quando você inicia, né, a próxima aventura o jogo vai te mostrar um alerta dizendo que os itens já estão disponíveis no inventário pra uso sim, é só acessar e vestir tá aí, finalmente o traje do Hércules que tantos queriam desde o início, né desde que o game foi lançado talvez, né, não seja do jeito que você imaginava mas, sei lá, pra mim tá aceitável o que eu achei bem fora do que eu imaginei é o Tenente da Vez, galera Hércules Hércules, né, como você preferir aí é o novo Tenente disponível também pra compra embora ele super legal, né ter o Hércules no navio eu imaginava um cara como aquele Hércules do do filme do The Rock League tipo um brutamonte, pá mas enfim, tá bem legal e já tem maninhas aí postando, né, nas redes sociais que conseguiram de primeira lá no salão do Sargon esse maluco, velho então, assim, vai de sorte, né esse traje, pessoal, ele mostra aí clara referência aos trabalhos de Hércules, né tendo aí como maior ênfase a sua luta contra a Hydra um dos eventos mais citados em qualquer reprodução das aventuras do herói, né e os atributos, bora ver foi o fato de acreditar ser esse aí um traje voltado pra classe guerreira, né que me fez aí comprar e dessa vez, é ponto pra gente sim, esse traje, ele é focado, né em habilidade pra classe guerreira começamos pela perna temos aí as grevas poderosas com mais 21% de dano de guerreiro e 16% de chance de crítico com a vida cheia o perk especial do conjunto é imunidade a efeito incendiário vocês lembram lá no início do vídeo o Lil passando lá pelo magma, né tem ela lava sem tomar dano nenhum pois é cinto poderoso 21% de dano de guerreiro mais 80% de dano crítico com a vida cheia também arnês poderoso, o dorso, né 21% de dano de guerreiro e 8 segundos de duração dos efeitos incendiários é, manos vocês já perceberam, né que esse traje é literalmente feito pra mim eu uso um traje de guerreiro full fire e esse aqui é um traje assim valeu a aquisição com certeza seguindo aqui a gente tem aí as braçadeiras poderosas 21% de dano de guerreiro também e 40%, mais 40% de acúmulo elemental por fim, temos a face poderosa com 21% de dano de guerreiro e 32% de dano de fogo fora o traje, a gente tem também uma arma lendária nova de nome Machado dos Trabalhos se referindo aos trabalhos de Hércules é um incrível machado, galera um dos mais bonitos que eu vi até agora no jogo ele possui aí duas cabeças da Hydra a cabeça maior prende nela, né a lâmina e na lâmina em si podemos ver aí talhado os trabalhos de Hércules bem legal do outro lado temos uma cabeça menor mas que também é muito bem detalhada e faz desse Machado único algo que você quer, velho você vai querer isso aqui no inventário principalmente, né se você joga com armas pesadas, velho ele possui 21% de dano de guerreiro mais 16% de dano com habilidade de avassalamento e 25% de chance de crítico com a habilidade anel do caos uma das coisas que eu mais queria nesse traje, pessoal era a montaria o vanguardista do tártaro é o boizão chifrudeiro fogueteiro que, meu me encantou quando eu vi as imagens vazadas pela primeira vez eu não tinha, né aquele boizão que saiu lá em janeiro na montaria do acho que é do Dionísio montaria não no traje do Dionísio, né e agora tive a oportunidade de comprar galera ele é pra lá de peculiar tipo vejam só que coisa mais incrível, meu ele tem aí duas particularidades e uma delas um tanto que curiosa tipo uma das coisas que a gente vê logo de cara, né é o magma a lava escorrendo do seu corpo fazendo aí pingos no chão isso é muito legal mas o que me chamou a atenção é que nesse cenário ele não se contém de alegria e quase que não consegue ficar parado do seu lado ele fica indo e voltando andando e brincando dentro da lava meu, é muito legal eu achei isso bem interessante o fato deles fazerem isso pra essa montaria algo tão específico nesse lugar nesse cenário achei bem legal essa montaria na minha opinião ela não tinha que vir pra esse traje ela não combina nada com ele convenhamos, né com quem que ela combina? mano na real com esse cara aqui, meu vai me dizer que não olha só, meu é muito barato a junção dos dois que inclusive ambos pingam lava no chão cara eu sabia que eu tinha visto isso em algum lugar e era nesse traje se eu vou usar esse set com essa montaria não tenha dúvida tá ligado? não tenha dúvida eu achei bem legal bom, depois de apreciar tudo aí eu fui até um ferreiro e aí dei uma tunada nas armas em cada peça da armadura em si e agora ela tá do jeito que eu quero com os atributos que eu precisava e um nível mais elevado hora de testar o show ó sim, mano o dano que ela tá causando tá aceitável pra mim fica aí uma média de 90 mil pra 105 110 mil por ali ela não é tão poderosa igual o set que eu tava usando de guerreiro anteriormente mas eu posso melhorar ela ainda mais com o tempo eu posso dar uma mexidinha a mais aqui e deixar ela num nível mais alto e sim os hit kills continuam galera continuam o machado canta bonito eu tô em resumo eu tô muito satisfeito com esse set não só pela beleza dele né mas por todo o conjunto em si de coisas boas né que trouxe pro meu gameplay mas e você você é jogador da classe de guerreiro já decidiu né com esse vídeo se pega ou não pega bom comenta aqui qualquer dica também que eu puder dar a respeito desse set eu vou ajudar também e claro eu preciso eu também preciso de muitas dicas então vamos interagir que é muito divertido e o canal existe pra isso beleza não se esqueçam de me seguir nas redes sociais principalmente lá no twitter que é o lugar que eu mais troco ideia com o povo um forte abraço tudo de bom fiquem com Deus até o próximo vídeo pessoal valeu agora você pode ser membro do canal ajudar de perto o avanço dos projetos né e contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto de qualidade do jeitinho que vocês merecem lá na página do canal né você consegue encontrar um novo botão seja membro nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando basta repetir o clique no botão de mesmo nome com apenas uma contribuição pequena por mês você vai ajudar o canal na linha de frente terá acesso antecipado ao conteúdo né que postamos aqui destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar né os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal vamos lá seja membro você também tchau